Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você em Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 16. Acompanhe essa leitura. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Senhor, Deus usando Jeremias para aconselhar o povo a deixar de chorar. Nem sempre, meu querido, lágrimas resolvem problemas. Nem sempre nós ficarmos no fundo de uma cama resolvem o problema. Às vezes nós imaginamos, eu vou chorar porque todo mundo vai me achar um coitadinho, todos vão ter dó de mim. Choro não resolve. O que resolve é a atitude. Aí Deus, Ele resolve falar para Jeremias, Jeremias, fala para esse povo o seguinte, ó. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Para ter galardão, para ter vitória, para ter prêmios, é preciso ter trabalho. Chorar não resolve, meu amigo. Chorar, ficar no fundo da cama, no quarto escuro, para as pessoas ter dó de você, para Deus ter dó de você, não vai ter. Deus, Ele aposta em quem tem atitudes. Você precisa sair do choro, limpar, reprime, engole o choro. Foi isso que Deus estava dizendo. Engole o choro, limpa os olhos. É por isso que em Apocalipse está dizendo que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. porque Deus, Ele quer atitude, Deus, Ele quer mover, Deus, Ele quer o agir do ser humano. E aí Ele disse, olha, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. A tua bênção foi? Não chora. A tua bênção foi? Lute para que ela volta, meu querido. A vitória foi, o emprego foi, a saúde foi, as finanças foi, o choro não vai trazer isso de volta. O que vai trazer a tua finança de volta, o teu emprego de volta, a tua saúde de volta, é a sua atitude, é a sua mudança de como você vai trazer isso de volta. Você precisa criar alguma coisa, você precisa mover alguma coisa, para que o que você perdeu volte. As tuas lágrimas, o teu choro, só vai fazer com que as pessoas tenham dó, tenham pena de você. E pena e dó não traz solução de nada. Você vai fazer com que as pessoas olhem para você com carinha de choro também. E a carinha de choro não traz solução de problema. O que traz o emprego para você é você correr atrás do emprego. O que vai trazer a saúde a você é você correr atrás da saúde. Você levantar, você procurar meios de ficar saudável. Se for necessário fazer exercícios físicos, faça, levanta de manhã, vai para uma caminhada, vai para uma corrida, vai para uma academia. Busque a tua saúde, meu querido. Não fique aí nesse parasita, nesse negócio chorando. Levanta, sacode a poeira e vai. Você precisa mudar de atitude. Choro até hoje não resolveu nada. Deus diz, reprime a tua voz de choro. Limpe as lágrimas dos teus olhos e ó, vai à luta. Guerreira, guerreia, batalha para você ter aquilo que você quer. Não interessa o que você quer. Deus quer te ajudar a conquistar. Mas no choramingo, até hoje você tem chorado e nada mudou. Agora, parte para a outra, parte para o ataque, parte para a atitude. Levanta de manhã, vai atrás do emprego, meu irmão. Levanta de manhã, espalhe currículos. Levanta de manhã, vai para uma caminhada. Levanta com o seu dia, inventa alguma coisa. Não espere acontecer. Faça as coisas acontecerem e Deus vai ser contigo. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.